E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, estamos aqui pra mais um vídeo com os likes de Rainbow Six. Ô, pessoal, tô aqui com o Nofax, né? Tô aqui com o Sterinho, só queria só dar uma palha pra vocês, que o Sterio fez um bagulho muito louco. Eu falo o Sterio, não, eu vou falar, foda-se. Não vou ficar fazendo o Sterio, não. É... É, não sei o mistério do ratão. Nego, bolado! O Sterio jogou Rainbow Six no volante. O link do canal do Sterio tá sempre aí na descrição, tá também lá na barra do canal. Entra lá no canal do Sterio e vai lá dar uma força, porque eu vi o vídeo e eu fiquei de queixo caído. Eu estou embasbacado, acho que essa é a palavra, é muito louco. Tá boiado? Tem uma galera no YouTuber Grim que faz isso, né? Mas aqui não tem tanto, não. Por exemplo, tem um cara que zerou o Dark Souls na guitarra do Guitar Hero. Porra, você tá maluco? Zerar o Dark Souls? Eu não zero o Dark Souls com um cheat. É, com um cheat, mano. Pô, o cara zerou a porra da guitarra, vai tomar no cu, velho. Hardcore ainda. Foi no Hardcore mesmo. Foi no Hardcore ainda? Ah, não, não, não. Desculpa, não foi no Hardcore não. Foi no... Puta, sabe o que eu não sei, Nofax? Eu não sei o nível que ele zerou, não. Mas foi bem, foi bem. Caramba, mano. Eu não sei... Na verdade, eu nem sei se o Dark Souls tem o Hardcore. Ele achou uma bomba. Sei o quê? O Dark Souls? Eu acho que não chama Hardcore, mas eu acho que tem um nível de dificuldade... Eu acho que ele tem um nível de dificuldade acima, sim, o Nofax. Eu não lembro, mano. Eu vou te falar que pra mim, aquele jogo, ele naturalmente já é Hardcore, entendeu? É, o Desativador foi protegido novamente. Não é como se você morre aqui e volta, né, sim. Eu acho que ele tem o modo Inferno, não tem? Eu acho que tem, eu não tenho certeza, não. Ô, esse lugar aqui dá pra pegar do Tetra, não dá não? Não vou botar a cara aqui não. De trouxa só tem a cara, meu. Tô metendo a carga aqui. Afastou! Tem um lá no fundo do corredor que eu tô vendo. Os caras mangem, eles fizeram um submarino pra... Opa! Deitei alguém ali na sorte, cuzão. Ah, não, matei, só finalizei. Boa, caralho. Passou um cara correndo no corredor, eu não tenho como pegar. Ah, eu tenho como pegar o cara no corredor aqui, olha. Vai entrar em desespero, peraí. Desenhei o cara no corredor, mas não peguei. Vamos ver se o cara vai emocionar, peraí. Eu acho que ele vai emocionar, hein. Ah, emocionou, 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 era isso que eu queria. Aí, caralhão. Peguei um aqui, peguei um, peguei um. Ele emocionou, sabia que ele ia emocionar, mano? Trabalhando, galera. Vamos trabalhando o round. Trabalha o round aí, rotaciona. Tem um cara no andar de pato aqui. Nufax, cobre a porta, cobre a porta pro quarto, eu vou pegar. Ó, tem dois bobão aqui, ó, na escada. Morri, mano. Tinha dois bobão na escada, emocionei, velho. Tem um hook na escada, é o último que falta aí, Nufax. Na escada, na sua direita aí. Emocionei, time, perdão. Caralho. Dá pra ter levado os dois. Morrei pra caralho, ó, ó, ó. Nossa, boa. Não, foi lindo, é estreyfado, Nufax. Só um... Mas tu tem que ver eu estreyfando. É, esterinha estreyfando no volante. Vai se fuder. Que da hora. É. Eu vou de... Acho que eu vou de... Caveira. Pau na bunda. Ó. Faz os caras falar tudo, mano. Eu emociono quando tem... Já matei ele na faca. Defenda a localização das bombas. Ó, cara, e quem que assiste pra Chief, filho? Larete reforçada! O cara lançou essa? Quem assiste pra Chief? É, ali no chat, ó. Mandou ali. Ainda bem que ele não assiste, não. Não quero que o cara assista, não. Tá aí passando vergonha no jogo. Olha ali, ó. Imagina o cara falar que me assiste ali. Zero barra um, já nem começou o jogo. Dispositivo posicionado. Tá doidinho. O cara que fala doidinho é... Ainda bem que os caras não me assistem, mano. Tá maluco que os caras tomando uma surra aqui de um cara ruim que nem eu? Tô de boa. Eu sendo o time, os caras estão acompanhando aí, eu morro. Não é? Instalando. Arame farpado instalado. Estouraram. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. O senhor já andava tomar com pouco, rapaz. Serinho, você é no prédio da frente, né? Não tô mais. O cara tá lá, já saindo. Te viu? Viu o imbecil ali do... Cuidado por aqui mesmo. Claro, eu estou no banco aqui do lado, mano. Dinheiro sem condições, né? Não, dinheiro não. Eu já explodí o lateral. Hum, me dronaram. Tomei no cu. Sai daí, feste. Me dronaram. Sai, sai, sai. Sai daí, feste. Sai daí, feste. Puta que pariu, maluco teimoso do caralho. Vamos voltar. Será que foi o drone, mano? Vamos ver aqui. Onde você está? Lá em cima. No alçapão do... O alçapão da academia? É. Tá no teto ali da outra casa, né? Não matei, velho. Ah, se eu tiver de rua, eu tinha levado agora o idiota. Meu Deus, cara, mano. Raio de lado pra mim, eu não peguei, velho. Que raiva de mim, na moral. Na moral. Pô, esses caras são cagão, hein? Eita, porra. Morri. Escada aí, escada, escada, escada. Subindo escada. Ai, caralho. Mostra. Mas eu não passei uma raia, gente. Porra, eu fiz a calma pro Diego, mano. Ele não ouviu. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Ainda reto, a gente aliado... Ah, troca de ar, pelo amor de Deus. Ai, tá de bandit. Puta que merda, hein? Nossa, que C4 linda, velho. Ele não tá ouvindo, não. Não é possível, velho. Tá na volta por trás, né? Não vai dar não, tá fechado. Ai, ai, ai. Parede, 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 parede aberta. Já era. Vai, filho. Não vai dar nada, mano. É isso, nossa. Boa, garoto. Relaxa, pai. Relaxa. Boa, Alec. Representou, cuzão. Não aguenta ver ninguém jogando, não, caralho. Porra, o coração tá como aqui, cuzão? Não passava um fiozinho pelo cu, velho? Tá a mil, né? Porra! Porra! O maluco representou. Resente-se. Amor, e o que? Fica sozinho. Não, não. Nossa, tô marado. Fome, mano. Ai, ai. Você precisa usar o seu drone para localizar as bombas Amor, UK Tem baixo, tem baixo, tem baixo Não faz o que você fez a cala, né? 10 segundos 5 segundos O desativador foi protegido novamente Você localizou uma porta até lá e desative-a No fax, se estiver aberto aí, dá aquela marretada louca Pô, garoto Você deve recuperar o desativador O desativador foi recuperado No fax, velho, eu acredito Ninguém aqui, mano Os caras não fortificaram nem a parede de baixo Sério, velho Ó, tem um castle aqui, ó Tem? Peraí, peraí, peraí Fica mirado, fica mirado, vem cá Gastou Drone pronto Vocês acharam a bomba Eu quero dronar, mano Drona aí, estou cobrando, estou cobrindo a porta Vai lá, drona aí Deve ter na direita aqui, certeza Drona que ele vai emocionar, é só dronar que os caras vão emocionar Olha, olha, olha lá no fundo Tá lá, ó, tá lá, ó Tá lá, tá lá Aí, meu misterinho Entrei, vou armar essa porra aqui, vai GG, time GG, bitches Ai, ai, ai Tomei aqui, varada, meu Deus do céu De cima vai vir de cima aqui, ó Vai vir de cima aqui, ó GG, bitches Boa, boa, boa Jogamos como? Demais Muito bom, time Eu não joguei essa não, não consegui matar ninguém Também não, mas o Fast jogou, ele carregou a gente aqui, então é nóis Vamos jogar bem, mano, qual o nível dos filha da puta? Ah, tínhamos um platininha no time aí, hein Ah, ai sim Pratinho, vai se fudendo o Fast filha da puta Não tem, mano Uma vez prata, sempre prata, amigo Tchau 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 Tchau